Fala galera, beleza? Eu sou o Paladino Monge da VG2, trazendo pra vocês mais um unboxing do nosso quadro O Que Vem Na Caixa. Eu hoje vou mostrar pra vocês aí os componentes de um jogo Kobayakawa, que a Pensamento Coletivo tá trazendo pro Brasil. Um daquelas pequenas caixinhas da IELA, que é um jogo de 3 a 6 jogadores, com média de partida de 15 minutinhos. E o seu designer é o Jun Sasaki. É uma caixinha bem pequenininha, vamos dar uma olhadinha aqui. E é claro que esse aqui é apenas o primeiro vídeo de uma série que nós aqui da VG2 vamos fazer pra vocês. E se liga, se você gostar desse joguinho aqui, com certeza vai ter lá na nossa parceira Bravo Jogos, www.bravojogos.com.br. Dá uma passadinha lá, que eu tenho certeza que você vai encontrar esse jogo com excelentes condições. Então vamos ver o que vem na caixa. Prontinho, Kobayakawa. Olha só que legal, pessoal, mostrar pra vocês. Deixa eu tirar a caixinha primeiro, uma caixinha pequenininha. Depois eu mostro pra vocês. Esse jogo aqui foi encaminhado pra gente pra review pela Pensamento Coletivo. Olha só, caixinha que bacana. Ela tem uma certa, tá vendo? No nome Kobayakawa. Aqui também, muito legal. Uma caixa de excelente qualidade, muito boa. Muito boa mesmo. Deixar aqui de lado. Vamos aqui ver então agora um manual, um manualzinho pequenininho. Aquela folha simples, de quatro páginas. Parece ser bem simples mesmo. Inclusive tem algumas ilustrações, mostrando como é que funciona. Bem bacana. E aqui nós temos as cartas do jogo e também punch boards. E são poucas cartas, ó. Pensei que eram muitas. Vamos dar uma olhadinha. Vou mostrar pra vocês aqui. Isso aqui, se eu não me engano, é o verso das cartas, tá bom? E aqui é a sua frente, que vai de um até quinze, né? Eu acredito que isso aqui seja realmente kanji, né? Como se mostra esses números lá em japonês. Não vou me arriscar falando que é isso não, mas eu acredito que seja. Vou tirar aqui pra mostrar pra vocês a qualidade da carta. Ó, ela tem uma texturinha bem simplesinha aqui. É uma carta mole, tá? Ela é bem molengazinha. Apesar de ter uma gramatura um pouquinho boa, então tem que ter um pouco de cuidado, tá bom? Então seria interessante esivar. E nós temos aqui, como vocês viram em primeira mão, né? São quinze cartas e o tamanho padrão funciona nela. Apesar que eu acho que ela é um pouquinho menor na questão aqui de largura, tá? do padrão. Vou mostrar pra vocês aqui. Isso aqui é um sleeve padrão que eu tenho. Ela fica certinho aqui no seu comprimento, né? Mas ela fica um pouco sobrando aqui dos lados, tá bom? Então ela também não seria uma USA Standard. Mas tendo padrão aí, já funciona. Vamos deixar de lado agora essas cartinhas e vamos ver aqui os punch boards. Isso aqui provavelmente é de primeiro jogador. Tá saindo bem fácil. Muito fácil. Vou mostrar aqui a qualidade pra vocês. Olha só. Qualidade muito boa. A gramatura boa. E a moedinha também é uma gramatura bem bacana. E aqui nós temos mais um, dois, três, quatro, cinco punch boards. Todos de moeda e na mesma qualidade, como vocês podem ver. Vou tirar apenas um aqui do meio, ó. Pra ver se realmente tá saindo fácil como tava, ó. Esse aqui até deu uma dificuldadezinha. Tem que dar um, ó. Tem que ter um pouquinho de força pra tirar. Mas sai tranquilo. E por fim aqui nós temos um ziplock pra guardar as moedinhas. E é isso aí, galera. Isso aqui foi o Kobayakawa. Um novo jogo aqui que a Passamento Coletivo tá trazendo. Se liga no canal que nós vamos trazer as regras. E vamos também tentar trazer um gameplay, além, é lógico, da nossa análise. Se gostou do vídeo, deixa o seu like. E até uma próxima. Fui!